Esse foi o último livro da série Ana Primavesi, com o título Micronutrientes, os Duendes Gigantes da Vida. Essa autora agrônoma, pesquisadora, considerada a embaixadora da agroecologia no Brasil, respeitada por todos da ciência agrícola, faleceu em 2020, mas deixou um enorme legado. Esse livro aqui trata da importância dos micronutrientes na nutrição de plantas e das consequências que a falta desses causam nas plantas e nos animais. E mesmo tendo essa grande importância comprovada, a maior parte dos agricultores ainda não dá o merecido valor a esse assunto. Mas você que produz o seu alimento para consumo próprio, precisa começar a olhar essa adubação como uma oportunidade de fazer algo realmente nutritivo. Dá um passo à frente, não precisa ficar usando somente esterco ou só NPK. E para solucionar isso, eu desenvolvi com rigor científico o primeiro treinamento prático de fertilidade do solo e nutrição vegetal, chamado Organo 15. Nele você aprende a fazer uma adubação capaz de enriquecer o solo, produzir hortaliças ricas em minerais e resistentes ao ataque de pragas e doenças, sem a necessidade de análise de fertilidade do solo, porque você vai ser capaz de entender o ambiente, observar o que suas plantas precisam e fazer as devidas correções. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você poder participar dessa aula.